Sobre a obra mostrada na reportagem, a Selim disse que 15 meses é o prazo para a conclusão. A área continuará com tapumes para a realização do serviço e resguardar a segurança de quem passa pelo local. Eu só quero te dizer uma coisa, como no Brasil a obra demora? Não é? Como a obra demora nesse país? Rapaz, tudo é lento demais. Isso acaba rápido demais. Você já viu o asfalto que está transformando em areia? É de propósito, acreditem, que é para fazer de novo, senão acaba o dinheiro. O asfalto de antigamente, pergunta para o seu pai e sua mãe, para o seu avô e sua avó. O asfalto durava anos, anos, anos. Hoje, só tem boniteza. Choveu, fez sol, o que vier, ele racha, ele desaparece. Você começa a ver o calçamento da época do Brasil Colônia. Você diz, olha, a Princesa Isabel passou aqui. Dom Pedro I tomou uma cana aqui, passou aqui. Porque o asfalto é vagabundo, é de péssima qualidade, mas é de propósito, que é para ganhar mais dinheiro ano que vem. Ei, vamos, vamos, asfaltar de novo. Estou asfaltando e o prefeito agora está asfaltando de dia. Está ajudando muito, olha aí. Ali perto do quartel do Exército. Rapaz, faz de noite, pelo amor de Deus. Está remendando, lógico. Não é ano eleitoral? Mas não é ano de eleição, não é ano de eleição. É para mostrar se vi isso. O aeroporto, você vê as bactas. Estou... Porque teve três anos para fazer. Teve três anos para fazer. Vem fazer agora. Não, eu estou falando agora, dessa última eleição. Ele não está se despedindo agora? O meu filho faça as contas pela mão. Não vou conversar com você, não. Esse é o último mandato dele, né? Teve três anos para fazer. Mas tem que deixar para o último ano, que é para o povo não esquecer. Isso aí é esquema político. É antigo. Isso é antigo. O político fala, olha, não adianta. Se resolver agora, o povo esquece. E o pior é que o povo esquece de tudo, meu irmão, rapaz. O povo, se o povo tivesse memória boa. Mas vamos lá.